Para o Bife Tartar, começamos por cortar 100 gramas de lombo de novilho em pedaços pequenos. De seguida, transferimos para uma taça e levamos ao frigorífico. Para acompanhar, fazemos uma maionese de alho negro. Num copo de medidor, colocamos 3 dentes de alho negro, 1 ovo, um pouco de vinagre, sal e pimenta. Com a ajuda de uma varinha mágica, emulsionamos o óleo a fio. Por fim, transferimos para um saco de pastelero. De seguida, picamos finamente os cornichons, umas folhas de salsa, umas anchovas e rabanete. Antes de servir, temperamos a carne com sal, pimenta, azeite e com a maionese. Envolvemos bem e está pronto a empratar. Com a ajuda de um ar, colocamos o tártaro no centro de um prato. Fazemos uma cavidade no centro, colocamos uma gema de ovo e temperamos com pimenta. Em torno da carne, colocamos os cornichons, as anchovas, a xalota picada, o rabanete, a salsa, a maionese e algumas alcaparras. Adicionamos azeite de ervas e decoramos com umas flores de temporada. Juntamos ainda um pico de sementes de mostarda e aqui fica uma receita ótima para acompanhar com umas torradas.